Olá, iluminados, tudo bem? O tema de hoje que eu escolhi foi o ego. Esse tema me pareceu bem relevante por uma questão prática, que é a percepção do ego. Eu me lembro que o Dárcio sempre combateu muito o ego e os perigos que isso representa, esse apego. E o ego é o maior dos nossos inimigos aqui nesse plano. Ele nos leva a achar que somos especiais, que somos melhores, que somos únicos, que nós merecemos tudo, enfim, que a coisa mais importante somos nós. No sentido espiritual, o ego, ele é aquele que aprisiona o espírito, tenta aprisionar. Porque nós acreditamos que estamos aqui encarnados, vivos, nascemos, que vamos ter uma vida, desenvolver e morrer. Mas, na verdade, nós somos espírito. Isso sempre foi muito tratado, sempre muito falado. O Dárcio sempre enfatizou bem isso. Os perigos de você cair na armadilha da humanidade. Como eu falei, temos algumas questões aqui que, é óbvio, são questões simples. Nós estamos aqui. Pelo menos, por enquanto, nós estamos aqui. Nós precisamos de recursos, precisamos de muitas coisas e isso nos torna humanos. Humanos. Não tem problema nada, nenhum, quanto a isso e a função é essa. Nós estamos aqui, pronto, acabou. Vamos fazer o quê? Vamos viver presos ao ego, que é o que hoje nós temos mais trabalhado, vendo as nossas relações, as nossas vivências. Elas são o quê? Todas baseadas no ego. Eu sou, eu posso, eu preciso, eu tenho que ser o número um, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter a melhor roupa, o melhor cabelo. Não é mesmo? E esse ego, ele é o que nos aprisiona. E ele é, ele é muito ardiloso. Ele é muito sutil. Ele vem pelas beiradas. É, ah, eu estou iluminado, né? Olha, eu estou iluminado, eu sou um com Deus, estou aqui. Ah, que maravilha, né? Então, o sujeito abre um canal e pensa que, porque tem alguns elogios, algumas pessoas incentivando, que ele é uma coisa de relevância. É aí que começa. É aí que começa. Um elogio aqui, né? Um carinho ali, um presente ali. E aí vai começando a achar que é importante. Aí está a armadilha. Todos somos um. Nós já temos tudo. Tudo que é do Pai é nosso. Mas é a matéria do Pai? Não, não, não é isso. A matéria não é do Pai. Quando a gente olha para uma representação na matéria de uma pessoa, de alguém que a gente ama, nós estamos vendo ali uma representação de Deus. A imagem de Deus que todos nós temos. Não é mesmo? No budismo, tradicionalmente comentado, quando você encontra alguém, você fala Namastê. Que tem muitos significados. Um dos mais conhecidos é O Deus em mim saúda o Deus em você. Porque ele está olhando para a pessoa e vendo Deus nela. Não que a pessoa é Deus, aquele corpo, aquela mente. Não. A mente única é a que está agora aqui. Que sempre foi e sempre será. É a mente de Deus. É a unicamente que realmente existe. A nossa mente aqui, o Adriano, o Dárcio, e todos aqueles que acham que estão aqui nascidos, nós somos bonecos. O Dárcio falava muito disso, essa palavra bonecos. E a gente sempre fazia algumas piadas com isso. Então o boneco acha que está precisando disso. O boneco acha que precisa evoluir. O boneco acha que precisa, precisa enquanto boneco. Enquanto boneco, você está vivendo uma experiência aqui que seja ótima, que seja boa, que seja uma experiência de boas percepções. Mas que não seja a sua prisão. Que não seja esta vivência a sua prisão. E o ego, ele é, como eu disse, ele é muito sutil, muito ardiloso. Ele vem quietinho, fala aqui, fala ali. Quando você vê, você está enredado. Você está atarefado, preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir. e aí, você tem as dores, as decepções, você tem as visões de dificuldades, as visões de desequilíbrios. Você tem tudo isso. Porque a mente está fazendo isso. Ela está mostrando para você, e olha, está vendo como o mundo é difícil, o mundo é ruim. Ah, ele começa a mostrar tudo isso para você. Afinal de contas, nós estamos aqui. Nós temos um caminho a seguir, uma evolução a conseguir. É o ego. Mas não há nada de errado nisso. Porque nós estamos aqui, agora, vivendo este momento. ele é importante. Porque senão, nós não estaríamos aqui. O Darcy falava muito para mim, ah, isso aqui é tudo ilusão, é tudo uma besteira. É o... Aqui nós vivemos o mundo da mentira, onde tem o pai da mentira, que era o Satanás, que ele costumava dizer. E, realmente, existe isso nesse aspecto simbológico. É uma simbologia, uma forma de dizer que você, que nós, nos apegamos às coisas, às pessoas, como se fossem nossas. Esta é a minha vida. Olha, a minha artrite, a minha dor aqui, é minha. Você tem uma dor sua. É tanto que a gente, é tão esquisito que a gente adquire essas coisas como se fossem nossas. essas dores. É engraçado. Triste, mas engraçado. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mais especificamente, tinha um parque de diversões chamado Play Center. Em algumas palestras, ele fala disso. O Play Center é um parque de diversões, tinha muitos brinquedos, etc. Então, ele usava como referência que este mundo é um Play Center. Nós estamos aqui vivendo uma brincadeira, uma vida, e que essa vida tem que ser leve. Tem que ser leve. No sentido, não que ela é leve, vai depender da forma como você enxergar. Como nós enxergamos. Às vezes, você olha para um problema e você vê aquilo gigante. e, às vezes, quando você, tendo uma consciência disso, uma percepção que a gente consegue fazendo um pouco de meditação, quem tem dificuldade com a meditação, como eu tenho, você tem uma percepção diferente, você olha para aquilo e, espera aí, não é por aí, não é assim. não deixa o instinto tornar aquilo visceral, uma reação impensada. Na psicologia, um pouco, eu não sou especialista, volto a afirmar isso, não sou especialista, são apenas algumas vivências que nós conhecemos, que eu tive. Então, na psicologia, você vê muito que nós temos aqui, o humano, tem uma parte aqui, o córtex pré-frontal, que é onde o cérebro, o nosso ser, pensa. Então, aqui atrás, todo o resto é um cérebro mais primitivo e ele é muito ativo, ele é muito reativo, instintivo, então, age naquela base rápida de tomar um tapa na cara, já vou devolver. Alguém te xingou, eu já vou xingar também. E não. Quando você ouviu aquele conselho que muitas vezes falaram, olha, conta até 10. Por quê? Porque às vezes é preciso dar tempo do cérebro conversar com o córtex pré-frontal. E nessa conversa, nessa comunicação, a razão e o equilíbrio começam a se fazer. tem algumas pessoas que têm dificuldade nisso. Tem um probleminha de comunicação. Não consegue fazer a comunicação acontecer e agem por impulso. É um impulso primitivo. então sempre você, eu, quando posso, que estou vendo uma situação que é um pouco estressante, ou às vezes uma situação, ah, vamos lá comprar alguma coisa, você olha aqui, nossa, que bonito, eu vou comprar. E você não pode, não deveria comprar aqui, porque é desnecessário. Mas você não sabe, você não parou para pensar, você só está achando bonito e eu quero comprar agora. para satisfazer quem? O ego. O ego fica procurando coisas para sempre estar saciado, mas é insaciável, porque cada vez ele quer mais. Se eu tenho uma atenção, eu quero mais atenção. Se eu tenho um dinheiro, eu quero mais dinheiro. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa melhor, um carro, eu quero um carro melhor. eu quero uma posição melhor, eu quero a atenção de todos, porque o que eu tenho a mostrar é pouco. Então, quando você estuda, quando você lê livros, bons livros, quando você assiste a bons canais que têm boas palestras, ensinamentos, não importa o segmento. não importa. Apenas que tenham bons conceitos, isso você sabe. Quando você ouve alguma coisa, se você parar para pensar, você vai conseguir separar as coisas. Consegue. E aí, então, você estando se alimentando disso, a sua mente vai sendo trabalhada. Ela não vai melhorar, porque ela é ilusora, ela é que vai acabar. Uma hora ela acaba. E vai permanecer o verdadeiro, que é a mente de Deus, que essa está pronta. Ela não tem que evoluir, ela não tem que progredir, ela não tem que melhorar em nada. Ela é perfeita aqui e agora. Hoje, desde sempre, para sempre. essa é a nossa mente divina. Era a mente que o Darcio enfatizava muito. Somos perfeitos aqui e agora. Só que, a dificuldade que muitos de nós temos, eu tenho, acredito que muitos também aí tem, eu vejo quando as pessoas fazem as perguntas, tem as mesmas dificuldades que eu tenho. Então, às vezes, a minha percepção pode ajudar. e é isso que eu estou tentando fazer. Às vezes, a minha percepção pode ser útil para alguém. Está sendo útil para você? Maravilha, que bom. A sua mente humana pode aprender um pouco aqui, com os vídeos do Darcio, com os textos que ele escreveu, entre outros autores. Está lá no site. Precisa fazer uma visitinha no site, hein? Não se esqueça de dar uma visitinha lá no site que tem muito material lá, tem muita coisa legal. E aí, você vai fazendo o quê? Vai doutrinando o ciego, porque ele vem, ele é sutil, ele age pelas beiradas. Quando você menos espera, ele está lá. É a hora que você ouve alguém te contradizer e você já levanta, cara, quem é esse que está falando isso para mim? Quem você pensa que é? Quem ele pensa que é? Aquela medida assim, ó. Hum. Eu estou aqui no meu carro dirigindo, alguém me fecha? Como assim? Quem ele pensa que é para me fechar com aquela porcaria de carro? Títulos, títulos e títulos. Os títulos são isso, são aquelas coisas que nós vamos adquirindo. São importantes para esta vivência, mas não nos apeguemos a eles. É o ego que está cobrando, é o ego que está pedindo, ele quer cada vez mais. Então, gente, era esse o recado que eu queria dar. Espero que tenha alcançado a vocês, foi um sentimento que me passou a semana toda e eu acredito que nós vamos trabalhar um pouquinho mais nisso, vamos desenvolver algumas coisas a mais, quem sabe, não é mesmo? Eu fico grato a vocês, pela percepção que vocês têm tido do canal, pelo retorno que vocês têm dado ao canal, muito obrigado, colaborem clicando lá no gostei se vocês gostaram, não é mesmo? Compartilhem se vocês acham que precisa compartilhar, é legal. E visitem o site, eu vou colocar ele sempre aqui como referência, porque é importante, essa movimentação, o tempinho que você puder, não é uma coisa que você tem que se dedicar exclusivamente a isso, esse esforço é uma coisa desnecessária, mas se você achar que você precisa, faça, estude, sempre abra os seus horizontes humanos, porque o horizonte divino está pronto, ele não precisa evoluir para nada, mas esse horizonte mental que nós estamos aqui, ele pode ser melhorado sim, e vamos viver aqui como no play center, como uma alegria, você vai lá para se divertir, vamos ver uma coisa, não vai ficar olhando só com aquela visão, nossa, que coisa ruim, acabou o fim do mundo, para com isso, isso não ajuda ninguém, só atrasa a nossa vivência, vamos tornar a nossa vivência boa, vamos deixar o ego lá controladinho, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.